A Associação dos Reinais Crônicos e Transplantados do Estado de Sergipe denuncia a falta de repasse da ajuda de custo dos pacientes que realizam tratamento fora do domicílio. Além disso, a associação também reclama do baixo estoque de heparina existente no Hospital de Urgências de Sergipe. O medicamento exerce uma ação anticoagulante e é essencial para o tratamento da doença renal. O repórter Diego Barros traz agora outros detalhes. Diego? Segundo a Associação dos Reinais Crônicos e Transplantados do Estado de Sergipe, o benefício não é repassado desde o mês de janeiro. Consequentemente, pessoas que fazem tratamento em outros municípios, principalmente em relação aos rins, estão encontrando dificuldades para dar continuidade à questão da saúde. É por isso que a gente está aqui ao lado do presidente da associação, o Lúcio Alves, que esclarece para a gente qual é a resposta quando há cobrança do pagamento deste benefício e quantas pessoas, pelo menos, estão passando por dificuldade para continuar o tratamento de hemodiálise e outros. Veja, na verdade, nós tivemos a manifestação de, no mínimo, 10 pacientes que já viajaram para São Paulo e voltaram e ainda não receberam a ajuda de custo, que já é irrisória, de R$ 24,75. E por falar em medicamento, existe também uma outra questão que está sendo acompanhada pela associação, que é justamente da heparina que seria disponibilizada no Uzi. Pode faltar, é isso? Nós recebemos uma informação de fonte segura que os estoques de heparina do Uzi estavam terminando sem a previsão de se reabastecer. Isso é grave porque a heparina é usada no processo de hemodiálise para evitar a coagulação. Se acontecer a falta, o setor de hemodiálise do Uzi vai ter que suspender a operação, o que significa um risco muito alto de morte para essas pessoas que dependem desse medicamento no Uzi. São dois problemas, duas denúncias muito graves, porque dizem respeito à condição de fazer o tratamento e do tratamento em si, né, seu Lúcio? Verdade. Eu costumo dizer que quando o paciente renal recebe o diagnóstico de doença renal, ele recebe uma sentença de morte. E a partir daí, todos os dias é uma luta. Ora, falta medicamento, ora, não tem transplante aqui, ora, a diária do TFD é irrisória, ora, essa diária não é paga antecipadamente, como preceitua uma sentença judicial transitada em julgado que obriga Estado e Município a realizarem o transplante aqui, se não realizar o transplante aqui, que pague a diária antecipadamente. Isso já foi julgado, já está em fase de execução, e Estado e Município não cumprem sentença judicial. Outro absurdo que a gente observa com relação aos pacientes renais. Obrigado pela participação do senhor. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Diego. Boa noite para você. Olha, a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde disse que não vai se pronunciar sobre as denúncias apresentadas pela Associação dos Renais Crônicos e Transplantados. Informou apenas que, semana passada, o secretário Almeida Lima participou de uma audiência de prestação de contas na Assembleia Legislativa, onde respondeu aos questionamentos dos parlamentares e que, naquela oportunidade, o presidente da Associação, Lúcio Alves, que você viu há poucos instantes aí, acompanhou a audiência. Já a Secretaria de Saúde de Aracaju informou que não recebeu oficialmente nenhuma reclamação da Associação dos Renais Crônicos e que está aberta para o diálogo para resolver quaisquer problemas relacionados a repasses de valores.